Música Nasceu a bela criança Que a paz veio trazer Liberdade e salvação Veio o mundo perecer Cantando essa mensagem Nossa escola completou 10 anos de emoção De beleza que reuniu 10 anos cantando a paz 10 anos de noite de luz 10 anos de emoção De beleza que reuniu 10 anos cantando a paz 10 anos de noite de luz Cantamos para ter paz E pela reconciliação Também pela natureza Exaltando a criação Também cantamos amor Amor incondicional Onde Deus enviou Jesus Para nos todos salvar 10 anos de emoção De beleza que reuniu 10 anos cantando a paz 10 anos de noite de luz 10 anos de emoção De beleza que reuniu 10 anos cantando a paz 10 anos de noite de luz 10 anos de emoção 11 anos de emoção